Música Do Ambo para o Mundo Isso é Mister TV Isso é Nova Regeração Acem Produções Me chamam de pobre Me chamam com nanga Me chamam coitado Mas eu não escolhi assim Esse mundo Tá malho Eles te julgam Sem ter noção Esse mundo Tá malho Eles te julgam Se ter coração Me atiraram pedra Me jogaram no lixo Me atiraram pedra E me chamam no lixo Viver Viver Não é fácil não Mas eu vou lutar E Deus vai me ajudar Não sabem ajudar Só sabem criticar Não sabem ajudar Só sabem criticar Eu tô a batalhar Deus vai me atirar Deus vai ajudar Eu tô a batalhar Deus vai ajudar Só vou assustar Já está 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 Viver 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 Não é fácil não Mas eu vou lutar E Deus vai me ajudar Viver Não é fácil não Não é fácil não Mas eu vou lutar E Deus vai me ajudar Dizese Boy Salomão Want a beat Quando o assunto é tá falado a fazer Este sim merece o prêmio Mister BV sucesso, mano O mercado angolano te espera